Eu tava pensando e uma das coisas que eu nunca expliquei pra vocês é exatamente como a gente veio parar em Portugal. Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês a história, tintim por tintim, de como viemos parar aqui em Portugal e como foi a nossa mudança. Bom, pra contextualizar, eu sempre quis morar fora, mas a minha mãe tinha doença de chagas e ela vivia internada, tadinha. E aí eu sempre pensei assim, eu nunca vou me afastar enquanto eu tiver minha mãe porque ela passava mal do nada, ficava internada e eu não queria estar longe dela nesses momentos. E ela faleceu, infelizmente, no comecinho de 2015 e a gente mudou pra cá no mês de 2016. Então foi mais ou menos assim. Ela faleceu e aí pensei, tá, agora se eu quiser, rola mudar. Mas não tava no clima, sabe? Ainda queria ficar perto do meu pai, etc. Aí, na Páscoa de 2016, engraçado, a Páscoa, eu até comentei isso no Instagram esses dias, a Páscoa tem sido um momento muito marcante pra gente nos últimos anos. Na Páscoa de 2016, um pouquinho antes da Páscoa, na verdade, os tios do Felipe tinham viajado aqui pra Europa e eles vieram pra Portugal um tempo. E quando eles vieram, eles ficaram encantados. Tipo, meu Deus, vocês precisam ir pra lá. Porque é lindo. Porque é melhor. Porque vocês não tem nada a perder aqui. Que não sei o quê, não sei o quê. E aí a gente ficou assim, é, talvez, né, podia rolar. Eu sempre brinquei com o Felipe, assim, tipo, Ai, sua família não tá na padaria pra gente trabalhar lá em Portugal? Não, cansei, vamos embora. E, óbvio, era tudo então de brincadeira. E, aliás, a gente tá aqui há quase três anos e a gente nunca foi conhecer a família dele. Ai, nos perdoem. A gente é muito, muito desleixada. A nossa vida no Brasil era assim. Nós morávamos na Aclimação, que é um bairro entre a Vila Mariana e a Liberdade, pertinho da Paulista. E a gente morava de frente pro Parque da Aclimação e a gente era apaixonado pelo nosso apartamento. A gente tinha acabado de mudar pra lá fazia uns seis meses. A gente tinha um carro na época. Não era um carro. Era um Corsa 2003, se eu não me engano. Era um carro já velhinho. Mas eu amava meu carrinho. E, sim, meu, porque o Felipe não dirige. Mas, vamos lá, o que mais que eu tenho pra contextualizar? Tinha, assim, perdido a minha mãe, etc. Ah, o Fê já trabalhava de casa nessa época. Na verdade, ele tava fazendo um teste porque a empresa tava querendo mudar o escritório pra um coworking. E, aí, eles estavam querendo deixar uma parte da equipe em home office. Aí, começaram testando pelo Felipe. Então, ele já ficava três dias em casa e ia só dois dias pra empresa. E, depois, ele começou ficando cinco dias em casa. E, aí, quando os tios dele falaram nessa empolgação toda, o Felipe pegou e mandou, sei lá, uma mesa de currículo aqui pra Portugal. E, 12 horas depois, responderam. Não lembro se responderam e-mail ou se ligaram pra ele. Mas, enfim. 12 horas depois, ele já tinha uma entrevista marcada. A gente pensou, hum, acho que rola, hein? E, aí, a gente foi passar a Páscoa com a família do Felipe na praia pra conversar um pouco mais com os tios deles sobre isso. E, aí, eles fizeram, assim, uma campanha. Mudem para Portugal. E, a gente ficou bem animado, etc. E, nesse final de semana da Páscoa, a gente, geralmente, os pais do Felipe são da Baixada Santista. A gente, geralmente, vai pra casa deles e fica mais em casa porque é muito quente. Eu odeio calor. Então, eu ficava lá no ar-condicionado. E, aí, nesse dia, eu falei, vamos pra praia? Na verdade, vamos na casa de uns amigos? Eu tinha um amigo que trabalhou comigo e que eu sabia que ele estava morando lá já tinha um tempo. Só que eu nunca tinha ido na casa dele. Aí, eu liguei pra ele e falei assim, Ih, você tá em casa? A gente tá aqui à toa, tá? Vamos se ver. Aí, ele falou, ah, eu estou na praia com os primos da minha namorada. Vem pra cá. Aí, eu fui. Quem eram os primos da namorada dele? Dona Shaqueline e o senhor Bruno Spolidoro. Foi assim que a gente conheceu eles no final de semana que a gente resolveu mudar pra Portugal. Eles também estavam planejando vir pra cá. Isso era março. Era março. Se não me engano, no final de março. E a gente planejava vir em junho. E eles planejavam vir em novembro. Eles tinham voltado da Irlanda não fazia muito tempo. Aliás, vou gravar uns vídeos com a Jack sobre isso. Porque eles têm experiências diferentes sobre morar fora. Porque eles já moraram também na Irlanda. Mas esse é assunto pra outro vídeo, literalmente falando. E aí, a gente conversou com eles. Aí, ficou mais concreto na nossa cabeça. Eles já estavam pesquisando há um tempo. E pra gente era tudo muito novidade. Gente, quando eu falo que a gente realmente veio de supetão, é porque foi real. Ó, isso foi em março. A gente decidiu, com certeza, que viria em abril. Dia 5 de maio, se eu não me engano, a gente entregou o nosso apartamento. Sim, o nosso apartamento que a gente tanto amava. Porque aluguel em São Paulo é muito caro. Esse apartamento custava pra gente por mês. Se eu bem me lembro, 2.200 reais. Que era... Ai, gente, era tão triste pagar boletos desse tanto de dinheiro. Ô, meu Deus do céu, que tristeza. Mas era assim, era a nossa qualidade de vida, era morar ali. Porque a gente ia pro parque todo dia. Ai, a gente era maravilhoso, eu sinto muito, muita falta. E aí, decidimos que íamos vir. E aí, o que eu fiz? Fotografei tudo que a gente tinha. E anunciei em grupos de Facebook. Isso é uma dica que eu já dei aqui. Eu coloquei lá em São Paulo, por exemplo. Coloquei em grupos de quem ia alugar casa. Tipo, aluguel de casa, quarto em São Paulo. Em grupos de compra e venda. Em grupos da OLX. Que sim, tem grupos da OLX no Facebook. Na época, não tinha marketplace. Então, eu tirei fotos bem... Não bonitas, né? Porque eu não fiz nenhuma superprodução. Mas tirei fotos boas de tudo que a gente tinha pra vender. Planilhei tudo que a gente tinha. Coloquei o preço de tudo. E coloquei o print dessa planilha junto com tudo que a gente tava vendendo. Então, eu fiz um anúncio bem completo. E aí, eu já dei essa dica também. E vou falar de novo. Coloque assim. Família muda e vende tudo. O povo fica doido. Eles olham tudo. Porque é muito... Tipo, a gente vendeu por muito mais barato. Mas a gente também não vendeu por preço de banana. A gente conseguiu, com a venda das coisas da nossa casa. Eu acho que uns 6, 7 mil reais. Foi bastante coisa. A gente não esperava que a gente ia conseguir tanto. Mesmo porque esse apartamento que a gente tava, ele era meio imobiliado. Então, quando a gente mudou pra lá, a gente já tinha sido feito de guarda-roupa, cama, os móveis de cozinha. Já tinha tudo vendido. Porque ele já tinha cozinha imobiliada e o quarto imobiliado com armário, etc. Então, a gente achava que a gente não tinha tanta coisa. A gente ficou bem surpreso com o tanto de dinheiro que rendeu. Bom, se mudou um pouquinho o ângulo aí, vocês me desculpam. Porque o cartão de memória lotou. E aí, eu tive que começar a gravar de novo. Mas, enfim. E aí, a gente conseguiu essa grana, mais ou menos. O que mais? A gente vendeu nosso carro. A gente vendeu... Putz, a gente vendeu tudo que a gente tinha. Na época, em euros, se eu não me engano, a gente trouxe em torno de 5 mil. Não vou dizer exato. Porque exato nem eu lembro. Então, a gente mudou pra cá com esse valor. Nos mudamos. Acabamos que a nossa mudança foi atrasada. Porque a gente queria mudar em junho. E a gente mudou dia 8 de agosto pra cá. E a da Jack adiantou. Eles vieram, eles acharam uma promoção de passagem e resolveram vir antes. Então, eles estavam pensando em vir em novembro. E acabaram chegando exatamente duas semanas antes da gente. No finalzinho de julho, se eu não me engano. Meio pro final de julho. E aí, beleza. Viemos. Aí, ficamos hospedados na casa de uns amigos da família do Fê. A gente ficou lá por 10 dias. Até tem uns vídeos que foram gravados lá. Mas Lisboa é muito quente. A gente tava com o Fred. Então, a gente tava se sentindo meio incomodado de ficar lá. Porque, né? Atrapalha muito a rotina da família. Então, a gente veio meio de supetão pro porto. A gente decidiu vir pro porto de um dia pro outro. Sim, a intenção já era vir pro porto. Mas, como tinha essa casa pra gente ficar por uns dias. A gente preferiu chegar em Lisboa. Pelo menos pra ter o primeiro impacto. Pra resolver os documentos. E depois vir pro porto. Aliás, é muito bom falar dos documentos. Que vocês sempre perguntam isso. O pai do Felipe é português. Não que ele tenha um pai, um vô, um tio que era português. Não. Ele nasceu na Angola. Na época que Angola ainda era colônia de Portugal. Então, o pai do Felipe viveu, acho que, um ou dois anos aqui em Portugal. Durante a adolescência dele. Mas, ele é português. Então, o Felipe sempre teve a documentação portuguesa dele pronta. E isso foi um big facilitador pra gente. Eu vou deixar aqui embaixo uma playlist que eu fiz em parceria com a Eurodicas. Onde eu dei algumas dicas superficiais. Assim, de como começar a planejar uma mudança. São quatro vídeos. E se você tá meio perdido nessa etapa, dá uma olhadinha lá. Que lá eu falo um pouco de cada processo. Aqui eu tô dando mais um resumão de como foi com a gente. Aí viemos com já a cidadania do Felipe. Não tiramos passaporte, cartão cidadão, nada no Brasil. A gente trouxe o assento de nascimento do Felipe. Que é a certidão nascimento daqui. Trouxemos a certidão de nascimento dos dois. De inteiro teor. E, na época, não era apostilado. Era outro nome. Na época, era aquele que você fazia no consulado. Chancelado. Acho que é isso. Sim, trouxemos dos dois. Não usamos do Felipe. Mas a gente achou melhor trazer documento extra do que faltar documento aqui. Porque, não sei se vocês já passaram por isso. Mas, tipo, quando você casa, um exemplo. Quando você faz uma festa de casamento. Tudo custa mil reais. E aí, o que é mil reais e eu acho que é barato. Quando você muda, também é tudo caro. Então, sei lá. 80, 100 reais de documento. Não ia fazer diferença na nossa vida naquele momento. E se a gente chegasse aqui e precisasse do documento. Ia ser muito mais complicado. Porque ia ter que gastar o mesmo dinheiro. Mais o envio. Mais o estresse. A demora. Então, a gente resolveu trazer o máximo de documentos possíveis. Então, vamos lá. Trouxemos a certidão de nascimento dos dois. De inteiro teor. Trouxemos a certidão de casamento. De inteiro teor. Trouxemos o assento de nascimento português do Felipe. Entramos como turistas com o nosso passaporte brasileiro. E com a carta convite dessa amiga que a gente ia ficar na casa dela. O que mais? Trouxemos nossas carteirinhas de vacinação. Isso é muito importante, galera. Eu já falei sobre isso aqui. Mas quando você mudar, vê se as suas vacinas estão em dias. Porque aqui eu acho que as vacinas que a gente toma são as mesmas que no Brasil. Ou quase as mesmas. E também você consegue tomar de graça. Acho eu. Mas toma no Brasil já não é melhor. Pra não ter erro. Acho que foi isso, assim. De documento. A gente já tinha nossa conta aberta. A gente já abriu nossa conta no escritório do Milênio. Lá em São Paulo. O Milênio é um banco daqui. E eles tem um escritório lá. Então a gente abriu nossa conta lá. E já tinha transferido. Eu não lembro se todo ou quase todo o dinheiro quando a gente chegou aqui. Mas como a gente decidiu mudar em maio. Em maio a gente já começou a ter dinheiro para mudar. Então a gente conseguiu... Ah! Uma coisa importante. Por que a gente entregou nosso apartamento tão rápido? Eu falei muito rápido sobre isso, né? Nosso aluguel era muito caro. E a gente teve que pagar uma multa de quase 5 mil reais para sair do apartamento. Porque a gente estava muito... A gente tinha acabado de começar nosso contrato. Em São Paulo o padrão do contrato. Pelo menos dos contratos que a gente fez. Eram 30 meses. E a gente estava no sétimo mês. Então a gente teve que pagar uma multa proporcional ao resto do contrato. Então a gente falou. Vamos se livrar dessa despesa. Porque imagina. Era um aluguel de dois meses. E aí o que sobrar, né? O mês que a gente fica na casa dos nossos pais. É um dinheiro que a gente pode levar junto para Portugal. E foi exatamente o que a gente fez. A gente ficou entre a casa do meu pai e a casa dos pais do Felipe. Também guardando as coisas que a gente não ia trazer, né? Tipo, meu pai tem um porão cheio de tralha minha. Por causa do pai do Felipe também. Ele tem um quarto lá que é dele. Está cheio de coisa nossa. Então a gente foi se organizando assim. Aí chegamos aqui. Fomos no IRN. E aí a gente fez o cartão de cidadão do Felipe lá. Por que a gente resolveu fazer assim? Porque nós temos direito. Olha, tem um gatinho no meu quintal. Que bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo filmar ele para pôr para vocês. Oi, gato. Olha vocês aqui, ó. Oi, gato. Não vai me ouvir daqui. Enfim. Aí a gente foi. A gente foi no IRN. Gente, eu não vou conseguir gravar com esse gatinho aqui. Oi. Aí fomos no IRN. Porque... Voltando, né? Por que a gente resolveu vir com o Passaporte Brasileiro? Porque a gente queria vir o quanto antes. Porque quanto mais a gente ficasse no Brasil, mais a gente ia gastar. Porque a gente não queria ficar tanto tempo na casa dos nossos pais. Não por eles, mas por nós mesmos. A gente tem uma rotina muito doida. E aí a gente acabava sempre sentindo incomodado de ficar muito tempo enchendo o saco deles. Então a gente acabou resolvendo vir o quanto antes. A gente só esperou esse tempo, na verdade, por causa da documentação do Fred. Que também tem uma playlist só sobre isso. Vou deixar aqui embaixo. De como trazer o seu cachorro para cá. E tem um texto enorme no blog que eu mantenho sempre atualizado. Então tá tudo aqui, ó. Vai aqui que vai ser sucesso. Aí a gente foi... A gente entrou como turista com todos esses documentos. Então a gente organizou, a gente deixou uma pastinha por ordem do que a gente ia precisar. Então primeiro a carta convite. Que é a primeira coisa que eles vão te perguntar. Onde você vai ficar? Então a gente deixou a carta convite. Depois a gente deixou o aceito de nascimento do Felipe. Aí a gente trouxe o listrado da nossa conta. Aí a gente colocou os documentos na ordem que a gente achou que ia ser necessário. E no final foi sussar. Pediram nada. A gente chegou na imigração. O cara, bom dia, bom dia. Onde vocês vão ficar na casa de uma amiga? Aí eu falei, não, eu tenho a carta convite aqui. Aí virei para pegar. Não precisa. Bem-vindos. E foi assim a nossa imigração. Então a gente chegou. Aí veio aqui. Aí deu essa treta lá. Resolvimos ir para o Porto muito rápido. Aí viemos para o Porto. Ficamos com a Jaque e com o Bruno por quase um mês. Foram umas três semanas e alguma coisa. Que foi o meio tempo que a gente... Entre a gente decidiram onde a gente ia morar. Porque por mim, eu ia morar no Porto Porto. Só que o Felipe tinha conseguido um emprego em Santa Maria da Feira. Que é uma cidade meio afastada. E aí ele estava num... E é, será que vai rolar o emprego mesmo? Não vai, vai, não vai. Então eu precisava ter certeza para saber onde tinha que procurar apartamento. Aí quando a gente teve a certeza, a empresa falou, olha, se você ficar em Vila Nova de Gaia, tem um funcionário que mora lá e usa o carro da empresa, você vem com ele todos os dias. E aí foi isso que a gente fez. Assim que confirmou, se não me engano, confirmou na última semana de agosto, no comecinho de setembro, eu dediquei 100% do meu tempo a isso. Eu ficava o dia inteiro olhando anúncio, marcando visita, andando na rua, olhando placa, ligando imobiliária, indo imobiliária. Foi uma busca absurda, mas que durou nem 10 dias, porque foi muito rápido achar o nosso primeiro apartamento, o que não aconteceu com o segundo, porque o primeiro a gente não tinha muita exigência. A gente só queria que fosse perto da estação de metro e realmente foi, era na frente da estação General Torres. E depois a gente, quando a gente veio para o segundo, eu já tinha algumas exigências. Quer dizer, eu queria um apartamento mais novo, eu queria um apartamento com quintal ou varanda. Então foi um pouquinho mais chato de achar e como a gente estava no outro, eu tive mais tempo. Mas esse aqui eu procurei não arduamente, assim, eu olhava, sei lá, uma vez por semana. Eu procurei esse aqui por uns 5 meses, por aí. Então só para vocês terem uma ideia de como as coisas foram mudando. Hoje, um mês, só para vocês olharem isso. Se vocês tiverem planos de vir para cá, aluguem um Airbnb, que é a coisa que a gente deveria ter feito e não fez, mas graças a Deus que existem amigos. Seria eternamente grata pela Jack, pelo Bruno, pela força que eles nos deram nesse começo. Então a gente acabou tendo um tempo mais tranquilo porque estava com os amigos, mas também não queria ficar incomodando eles. Então acabou que há 3 anos atrás as coisas eram mais simples aqui. Hoje em dia a gente está muito complicado alugar apartamento porque não tem oferta. Simplesmente por isso, quando a gente chegou tinha muita oferta. A gente podia escolher qual apartamento a gente queria. Hoje em dia não tem muita oferta, então as coisas mudaram um pouco. Mas enfim, aí o Fê começou a trabalhar, mas o Fê só ficou 6 meses naquele trabalho. Mas isso é assunto para outro vídeo. Em outro vídeo eu explico por que o Felipe deixou de trabalhar aqui e foi trabalhar para o Brasil. Só falar com o bicho do seu. De novo, né? Porque ele chegou trabalhando para o Brasil, aí foi trabalhar na empresa daqui e depois voltou a trabalhar para o Brasil. Então em outro vídeo eu chamo ele, que hoje ele está super ocupado trabalhando, então ele não pôde vir fazer o vídeo comigo. Mas em outro vídeo eu chamo ele e a gente explica direitinho o que a gente faz para ganhar dinheiro, como a gente consegue trabalhar de casa, por que que compensa para a gente, como a gente faz para transferir dinheiro do Brasil para cá todos os meses, os últimos dois anos. Enfim, eu explico tudo direitinho. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado extremamente confuso, porque eu falei, ah, eu não vou seguir muito o roteiro, vou buscar aqui na minha cabeça tudo o que eu lembrar e contar para eles. Mesmo porque os detalhes específicos tem nos primeiros vídeos do canal, porque eu lembro que eu contava tudo passo a passo que a gente estava fazendo. Então a ideia desse vídeo era dar um resumão, contextualizando como estávamos e em qual contexto viemos para cá. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito, muito, muito obrigada pelo carinho no último vídeo, quando eu expliquei o porquê que eu fiquei um tempo fora. Se você não viu esse vídeo, ele vai estar aqui no final desse vídeo. Só clica lá na minha carinha que vocês conseguem assistir. Muito obrigada pelo carinho, vocês são incríveis. Eu estava morrendo de saudade de conversar com vocês. E se você gostou, deixa um like, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo se você já morou fora, se você pensa em mudar. Se você mora aqui em Portugal, me conta onde. Vamos se encontrar um dia, vamos ser amigos. E me segue nas redes sociais que estão sempre no cantinho aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto